Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a melhor marca de máquina de costura e também sobre a pior máquina e eu quero dizer para você que você não precisa comprar a melhor que tem e não deve comprar a pior e sim a intermediária. Claro que se você puder comprar a melhor, ótimo, mas que é uma máquina muito elitizada, é uma marca muito boa, mas que você precisa ter recurso para poder comprar. Então qual a máquina mais inferior que tem a máquina Bracob? Quando eu falo isso, as alunas e seguidoras sentem vontade de chorar quando elas têm essa máquina. Ela é uma marca inferior sim e é uma marca não adequada para a gente na confecção de lingerie. Ah, Selma, eu tenho essa máquina. Quando a gente tem, a gente tenta usar a que tem, a não ser que você já tem recurso para poder trocar essa máquina, mas se você já tem ela, tenta usar essa máquina que você já tem, né? Tenta fazer com que dê certo, mas de repente você percebe que não deu certo mesmo assim como eu falei. Não usa. Eu digo isso porque tem algumas alunas que falam ah, eu tenho a máquina Bracob e ela costura bem. Eu sei que é porque ela nunca costurou com uma outra máquina, porque se ela tivesse costurado, ela perceberia que a máquina não é boa mesmo. Então não é que essa máquina é uma máquina que não serve para você costurar. Serve para você costurar outras coisas, mas lingerie, ela não é boa na confecção de lingerie. Então essa marca, eu acredito que você não deve comprar se você ainda não tem. Agora se você tem, tenta usar. Viu que não deu certo, já começa a fazer investimento em máquinas, né? Para comprar outra. Então não comprou ainda, não compra a Bracob se você está pensando em fazer peças de lingerie, tá certo? A melhor marca que existe de máquina de costura é a marca Ciruba. Essa que eu falei, que é uma marca cara, né? Mas também faz jus às máquinas. São máquinas muito boas que você pode comprar ali de olhos fechados, né? Que são marcas muito boas, é uma marca muito boa mesmo. Mas que nem eu tenho essa máquina aqui, não tenho nenhuma dessa máquina, né? Eu já vi, né? Já costurei. É uma máquina, sim, excelente, mas que é muito cara e talvez não compensa. Temos as máquinas intermediárias, uma delas é a marca Falone, né? Que é essa aqui, excelente. Então uma máquina que não perde nada para Ciruba, ponto bonito, costura muito bem e que você não precisa se preocupar em comprar uma máquina caríssima, né? Não deve comprar a pior, mas também não tem que se preocupar em comprar uma marca caríssima. Se tem as intermediárias que vai nos atender bem, né? Como eu falei para você em um vídeo aí passado, sobre os pontos da máquina que essas máquinas Falone tem como você regular. Se você costura mais rápido, médio ou devagar, tem como você fazer essa regulagem. E essa é uma das melhores funções que ela tem, né? Uma das funções importantes, tem muitas outras. Então temos essa marca Falone, né? Temos também a Sun Special. Para mim, são duas marcas que eu indico para você comprar tranquilamente. Então essas marcas são muito boas, você não tem que ficar preocupado. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então elas dão certo, né? Em todas as outras confecções também. Mas eu estou falando aqui da confecção de lingerie, que essas eu conheço muito bem. Você pode comprar essas máquinas intermediárias aí sem nenhum problema. Tem outras também intermediárias que você pode estar comprando. Então você não comprando a Bracob, o resto você não tem que se preocupar muito, que as outras não são máquinas ruins, entendeu? Então essas eu indico porque são as máquinas que eu tenho aqui. As hoje também é uma marca boa. A Singer é uma marca excelente também, intermediária. Então assim, resumindo. Quer comprar marca intermediária? Falone, Sun Special, Singer. São marcas excelentes que você pode comprar sem se preocupar. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido sobre as marcas das máquinas para você estar adquirindo a sua para começar na confecção de lingerie e se tornar uma costureira bem-sucedida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.